Mas vem cá, e aí... Porque eu tenho uma ligação com um sapato muito grande, Ludo. Sabe por quê? Porque, assim, quando eu era criança, a gente só tinha um sapato de ano em ano. Era tudo chinelinho, né? E então, crescia o pé, faz o quê? Hã? Se o pé crescia... Não, diga assim, pra tu, comprava uma sandália de ano em ano. A gente tinha sandália... Mas e se crescia o pé? Não, mas assim, tipo assim, tinha uma festa de um padroeiro... Famosa. Aí, mamãe, naquela época, papai trabalha bastante na roça, com bastante algodão, aí podia comprar uma sandália pra cada um de nós, de ano em ano, a gente tinha sandália. Tá, mas aí crescia o pé, você pegava da irmã? Não, não dava tempo de crescer, não, porque usava todo dia. A chinela, acabava com a chinela, derreia tudo de um lado já. Não passava de uma pra outra também? Não, não dava pra passar, porque a gente usava demais. Entendi. E lá era terra, não é pis assim, né? Tudo terra, então a chinela acabava rápido. E você visita a sua família no Ceará? Sempre. Você tem que mandar um beijo pra mamãe, hein? Sempre. Mamãe, ó, dona Chiquinha, eu te amo, viu? Porque ela tem um ciúme do papai das caras. Tá certa. Hoje eu sou a pessoa que eu sou, porque realmente meus pais souberam me criar. Onde educação é obrigação, não é qualidade, entendeu? A gente tem que respeitar as pessoas. Hoje, eu sou uma mulher, graças a Deus, que eu sei onde o meu limite. Eu sou extremamente humilde, eu respeito as pessoas, eu não humilho ninguém. Eu sou excelente patroa, entendeu? Tudo isso é graças à minha educação, que não veio de berço, veio de rede, né? Isso que você está falando tem tudo a ver, que você é uma mulher poderosa. Isso me lembra de um momento, que é um momento, o nosso momento, o nosso momento Bombril. Então, esse momento Bombril, eu me lembro, olha, no caso, ela nasceu no Ceará, veio para São Paulo com 16 anos, e hoje essa super empresária é um sucesso, uma loucura. Não tenho o que falar, gente. Vocês sabem que aqui é um arraso. Agora, com certeza, você é uma mulher super evoluída. A gente está vendo que é esperta, tem essa inteligência emocional incrível. O que você tem para dizer para essas mulheres que estão, assim, nas casas hoje, e que têm esse sonho de realmente evoluir, de se tornar, vamos dizer assim, dona do próprio negócio? O que você diz para elas? Lu, é o que eu falei até um pouquinho antes para você. A gente, para fazer uma... para se dar bem na vida, em qualquer segmento, seja até de faxineira, qualquer profissão, primeiro você tem que gostar muito daquilo que você faz, né? Porque aí você já vai fazer com carinho, você já acorda com tesão, tudo já começa bem. E a pessoa tem que procurar conhecer muito bem aquilo que você vai trabalhar. A partir do momento que eu gosto daquilo que eu faço, que eu conheço todo o meu produto, fica muito mais fácil de eu me dar bem na vida, de eu passar para você segurança. E assim, não desista, seja qual for o teu sonho, não desista porque você vai conseguir, você chega lá. Eu entendi, não tem que correr atrás, você tem que correr na frente. Tem que correr sempre à frente. E assim, não deu hoje, não tem problema nenhum. Amanhã com certeza vai dar, a gente não pode jogar toalha para qualquer coisa. Nossa, isso tem tudo a ver mesmo, né? Estão vendo, gente? É assim mesmo, assim como a Silvia, você também tem tudo para evoluir na sua profissão, na sua vida. E a Bombril, que é a marca das mulheres evoluídas, vai estar sempre do seu lado. Criando o quê? Criando soluções para você cuidar da sua casa com muito mais facilidade. Sem perder tempo, que é importante, né? E é claro que só a Bombril poderia fazer isso. Afinal, já são mais de 65 anos ao lado dos brasileiros. A Bombril entende tudo o que a gente precisa saber e oferece mais de 500 produtos, mais de 500 soluções em limpeza. Então, olha, não se esqueçam, para deixar a casa impecável, só Bombril. Os produtos que evoluíram com as mulheres. Olha, evoluí derrima, tem que correr na frente. E ela é tão evoluída que também é atriz, né? Pois é. Quer dizer, começou a vender e tal, e de repente, atriz. Então, na escolinha do Gugu. Porque, assim, depois que eu fiz o programa de TV, que foi o Jô Soares, abriu várias portas para mim. Todo mundo me queria, todo mundo queria saber. Então, eu comecei a fazer vários programas. Fiz até com você, o Super Pop. Maravilhoso. Daí, eu fui trabalhar na escolinha do Gugu. Mas por que você queria trabalhar lá? Porque eu queria aparecer, filha. Aparecer, tem que aparecer. Você entrou, eu adoro isso. Tem que ser entrona mesmo. Não, e ainda por cima, eu tive maior sorte, Lu. Porque lá, o Gugu me chamava Dona Silva Desar. E eu falava, estou aqui para o Poderosa, Gostosa e Ricosa. Mas era ruim como atriz. Eu achei. Quer ver, coloca aí. Não achava ruim. Vamos assistir. Deixa eu dar uma olhadinha. Espera aí. Não achei ruim, não. Dona Silva Desar. Estou aqui para o Poderosa, Gostosa e Ricosa. Me diga, a que país pertence o estado do Texas? Pertence ao Brasil. O Texas pertence aos Estados Unidos. É, eu estive lá nos States para comprar o Texas, sabe? É bonitinho. Uma espécie de Ceará com calbões.